Rosa Morena, com vocês. Rosa Morena, Morena Rosa, Rosa Morena Onde vai Morena Rosa? Rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, Morena Rosa, Rosa Morena O samba está esperando, esperando pra te ver Deixa de lado essas coisas te engorda Anda Rosa, sem fim Deixa de lado essa coisa e vem samba, vem samba E o pessoal está cansado de esperar Oh Rosa, o pessoal está cansado de esperar Olha na Rosa, o pessoal está cansado de esperar E o Rosa, o pessoal está cansado de esperar